Eu sou da... aqui na feirinha? Não, eu tenho um canal, eu sempre filmo aqui, sou a Sany. Eu sempre filmava ali o menino da saia, parece que ele foi embora, né? A senhora entrega correio, ônibus? Não, só aqui que eu entrego. Só aqui na loja. Porque tem problema. Sei, gente, então ou vem aqui ou usa assessoria, tá? R$ 25,00, BMG e GG. Olha as cores das... olha as saias, as cores dos barrados, que lindos. R$ 25,00 qualquer uma. A Lisa vai ter rosê, preto e marsala? R$ 25,00. R$ 25,00. As saias lá, custa R$ 20,00. Olha as cores das lisas, essas daqui. Mas eu amei as cores das barradas. Olha, cada uma daqui é uma saia. Tudo bem? Olha. 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 Olha, olha. 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 Um.